Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deixa eu ir eliminando lá. Espero que eles não entrem aí, hein. Não vai entrar não, pode confiar. Nossa, entraram não. Não vão entrar não. Cadê a minha cabeça? Consegui, eu consegui. O item raro. O item raro? Isso aqui, ó. Aê. Agora sim, eu tô protegido. Tô completamente. Olha o que eu consegui agora de bonitinho. Agora eu tô pronto totalmente, ó. Caramba, aí, ó. Faltou só as galochas. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha, o Milton. 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 Vai morrer, Milton. Não. Nosso primeiro NPC, Lucan. O que tem de bom pra comprar com ele? Veremos. Tem poçãozinha. Tem o poico. Tem um ioiô. Pois é. Isso daqui é coisa do mod. Dois de ouro? Eu acho que eu vou comprar. Ouro dos todos. Vê se é ioiô mesmo. Eu não sei se é ioiô. Parece ioiô, né? É um ioiô. Aí, ó. Um ioiô. Nossa, ele vai até que longe. Ele dropa... Ele solta uns fragmentos, você viu? Sim. Que legal. Vamos colocar lá fora nos bichos. Vê se é bom. Não é que a gente não pode segurar ele por muito tempo. Nossa. Ele é bom, velho. Ele é bom. Comprar um por dois ouro é bom. Bom, conseguimos o item novo de mod. Vamos explorar o mapa agora, que a gente tá mais forte. Com a armadura e tal. É, deve ser uma boa ideia. Vamos lá. Aproveitar que amanheceu. Vai. Eu ia guardar o dinheiro no poico. Mas deixa eu guardar o dinheiro aqui, pra não perder, fazer acontecer que nem aconteceu da outra vez. Vamos embora. Vamos começar pelo lado esquerdo. Eu tava indo brincar aí no mapa com cinco gold no inventário, mas não dá. Não, mano. Seja responsável. Morra conscientemente. Cara, eu só queria dizer que eu estou ótimo de adjetivo. Agora meu ioiô é desagradável. Tá bom, hein? Eu tô com a picareta terrível, ioiô desagradável. Os melhores prefixos. Encontrei um baú aqui. Um baú de qualidade. Com um acessório bonitão. O que é um chest sailor, mano? Não sei. Tem novo NPC no mapa. Depois a gente vê ele. Tá muito longe de casa. E agora estamos numa expedição. A piranha. Corre, piranha. E eu vou fazer uma nova referência a vários memes de Lucan, nem manja das coisas. Eu não manjo, cara. Eu não manjo. Desculpa aí se eu sou um tiozão arcaico. Arcaico é uma palavra... Depois que você usou arcaico, você é um tiozão mesmo. Ah, não. Não acredito. Eu achei que era um morceguinho inocente. Cara, um morcego em plena luz do dia, velho. Isso é muito suspeito. Você tem que ficar com muito medo disso. Ah, chegou o Abraham Lincoln loiro aqui na sua casa. Só queria dizer isso. Tá. É o NPC. Eu entendi, cara. Eu entendi. Ah, não. Não, 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 Luca. Não, não, não. Qual é o nome do NPC? Chest Sailing Man. Adivinha o que ele vende? Baú. Exatamente. É um NPC. É um NPC que vende baús. Pra quê? Pode ser que os baús tenham efeitos especiais. Ei, tempestade de areia. Sai do deserto. Nossa, a música da tempestade de areia é frenética, hein? Darula Sandstorm. Opa! Especialista em demolição. Vamos ter bombas agora, pelo jeito? Sim. Durinho. É bom que se a gente tivesse dinheiro, ele vende, né? Meu Deus do céu. Essa aí veio de longe. Mas eu esperava por um molinho. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. Vou esperar você chegar aqui. Vai morrer. Bioma novo aqui, mano. Bioma novo? Opa! Tô chegando. Vamos que tá anoitecendo. Vamos, Matheus. Pelo amor de Deus. O cara passa voando nos lugares, eu não vou, filho. Ah, cheguei. Cadê? Cadê a bioma? Cadê a bioma? Vai tá aqui. Nossa, que bioma estranho. Parece estragado. Tem alguma coisa aqui. Breer, Hert, Boomerang. Ganhou um Boomerang estragado. Caramba! Que OP esse Boomerang. Sai dois, mano. Caramba! Aqui, abre esse baú aí e tem um arco novo. Não, não. É o mesmo Boomerang. É o mesmo Boomerang. Pode pegar, pode pegar. Tá, tem três baús aqui em cima. Ou dois, no caso. Nossa senhora, tem até um diferente aqui. Agora isso daqui é um altar. Altar da criação, exatamente. Será que dá pra fazer umas crafts diferentes nele? Pelo nome? Ou invocar algum? Tô achando que sim. Tô achando que sim. Ó, isso daqui parece ser uma estrutura. Aqui pra baixo, ó. Tem um plano de fundo diferente. É, pode ser só um buraco, pode ser uma estrutura. Vamos deixar... É, você pode. Eu também posso. Vamos. Então vamos. Deixa ele... Vai acendendo. Temberada, Lucan. Cadê eu? Tá tudo preto, tudo escuro. Alguém tá apanhando. Ah, tem espinho! Não, não. Tem espinho lá embaixo. Eu não acredito que eu morri nos espinhos lá embaixo. Vale seu. Caraca, isso daqui é uma armadilha. Você caiu, felizmente. Ah, eu tô levando magia na cara. Tem uma coisa que tá caindo magia. Socorro, socorro. Sobe, 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 sobe. Não, não. Eu não sei se atacou ele, eu sou fujo. Eu não consigo fugir daqui, mano. Tô muito preso no buraco, com muito slime na minha cabeça. Não, posso morrer, não. Então mata. Eu não consigo pular direito. Eu não consigo pular, velho. Mas que lugar ruim. Isso aqui não é espelanque, que dá pra pular por cima dando a volta. Droga. Fui morto por um mago. Maldito. E eu consegui um cajado aqui, cara. Deixa eu ver o que ele faz. Ele invoca o Minion. Temos um Minion já. Opa! É um grilo? Um ovo a Deus? Que bicho é esse? Dá pra enxergar nada. É muito rápido. Parece o visual do bumerangue. Parece uma pedra com espinhos incrustados. Exatamente. Ele é um Blyer Elemental. E aí, Alexandre? Novo NPC? Nossa, ele vende só os baús normais mesmo ainda. Meu Deus. Eu te falei, ele vende baús. É, mas eu pensei que era algum baú diferente. Alguma coisa meio, né... Não. Padrãozão mesmo. Vamos voltar pra lá, Luca? Vamos voltar. Na noite com tudo. Fecha a casa. Como que vamos? Fecha a casa. Deixa aberto. Não tem bandido aqui não, rapaz. Tempestade. Ah não, tempestade. Como que vai passar aqui? A gente não vai passar não, bicho. Ah, vou morrer. Vou morrer. Não, não, não. Morreu. Ah, não. Nossa. Ó, dropou um couro ali. Já pega pra fazer minha amadura. Vou tentar, vou tentar. Vamos lá. Tô de volta no bioma. Matheus tá vindo. Tá chegando. Uma hora está com a gente. Uma hora chega aí. Aqui tem uma árvore diferente. Será que ela dá madeira diferente também? Pensei que não ia quebrar nunca a madeira. E ela deixou Elder Bark. Elder Bark. É um outro tipo de madeira mesmo. Tem baú pra caramba aqui, mano. Mais uma parada pra invocar Minion. Já deixa eu invocar que eu esqueci de invocar o meu depois da última morte. Todos os baúdos estão vindo com os itens parecidos? Sim. E já acabou o bioma. Ele é curto. Vamos ver como que é o buraco. E aí apareceu o cara do céu aqui, mano. O que é isso aqui? Não sei. Era o inimigo que pulou diretamente pro buraco. Tá vindo mais um ali. Tô matando aqui esse boneco esquisito. Só dropou dinheiro até então. O meu Minion tá atacando eles lá embaixo. O bom desse Minion que a gente pegou é que ele é ágil, né? Ele tira 7 de dano, mas ele é bem rápido. Dá vários hits de 7. Fazendo as patatas com mal cuidado. De repente eu caio com tudo e não tenho tocha. Tem tocha assim. Acende. Acendeu. Tô no buraco sombrio. Tem inimigo por aí? Não sei. Tem. Olha só. Um cristal de coração. 120 de HP. Bom, nesse buraco aqui tem dois baús e um altar. Vou pegar os itens. Form warning pendant. Aumenta o milispeed em 3% e o chance de critical range de em 2%. Que aleatório esse acessório. Mas vem. Cuidado que tem espinhos embaixo também, viu? Deixa eu mudar uma plataformazinha. A gente não cai nesses espinhos aí. Não tem nada lá embaixo? Não, né? Aparentemente só espinhos. Só se a gente cavar pra descobrir. Olha o cara que matou ele. Olha o cara aí. Olha o cara aí. É o Richman. Vamos aproveitar então que a gente já explorou todo esse bioma novo. Vamos seguir até o final do mapa agora pra ver o que tem. Outro deserto. Mais um deserto. Esse mapa tá no médio, mas parece que tá gigante, né, velho? Meu Deus do céu. É que a gente tá morrendo tanto e voltando tanto que a gente não tá conseguindo avançar pra explorar ele. Essa é a parte triste. Olha lá. Olha lá, um goblin. Opa. Goblin. Mata o goblin. Sai. 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 Aí, estamos no fim do mapa. Eu pôr só um pano esfarrapado. Tem muito deserto nesse mapa. E cadê os Kryzon, né? Só encontrei um até agora. Só encontramos o da direita. Deve ter dois pra direita, então. O bom desses pets além da velocidade é que eles têm um range de excepção muito grande. Eles vão bem longe, ó. Deserto interminável. Mas finalmente encontramos a praia no extremo esquerdo do mapa. E aí, quem vai ir pra aventura? Se jogar lá pra baixo? Eu. Olha lá quem tá chegando. Olha lá quem tá chegando. Água viva ou tubarão? Não. O pescador. E aí, pesca? Eita, pescador, vovino. Tanto que não tem um baú. Deixa eu voltar. Pescador. E aí, filho? Mas é diferente, ó. Vou o máximo que eu posso, porque depois volto e espero que não morra. Eu espero não morrer. Tô quase morrendo sem ar aqui. Tô sem luz. Nossa, como vai chegar a baú aqui? Não sei nem quem sou eu aqui, meu Deus do céu. Eu tô com capacete de mineração, por isso que eu queria descer. Bom, eu tô descendo. Eita, uma água viva gigante, Lucan. Água viva gigante? Isso é novidade. Pera aí. Ah, ele vai morrer, ele vai morrer. Sai. Ai, 41 de dano, caramba. Cadê? Nossa, é mesmo? Cheguei matando ela, cheguei matando ela. Você viu o tamanho? Eu vou morrer sem ar. Pescador. Ih. Eu morri sem ar. Morreu. Meu resumo na série, eu morro. Salva o pescador aí, ó. Ele parou ali. Ah, eu consegui falar com ele. Beleza. Pescador salvo, só que não tem espaço pra ele, né? Tem que fazer uma casa aí. Não, tem que fazer mais uma casinha pra ele. Vou pegar aqui essas palmeiras. Pera de madeira mesmo. Meu Deus, apareceu uma múmia. Uma múmia. Que múmia é essa? Não é múmia, não. É Antillion Assassin. O assassino formiga-leão. Mata. 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 Aqui, maluco bandido. Tá, morreu. Será que há diversão em morrer? Droga, eu tô quase. Cadê as sementes? Eu quero plantar o que eu quebrei. Eu sou responsável. Eu deveria estar fugindo. Eu deveria estar me salvando, mas estou aqui plantando árvores. Mudinhas de palmeira. Consciência verde até o fim. Não, não. Não vou morrer pra você não, olho. Não vou morrer pra você não, meu. Tá tudo escuro, caramba. Solta os bumerangue aí. Estou acertando os caras. Ah, eu morri, droga. Falou, três gold. Falou, três gold. Ó, a casa ganhou um andar novo. Ganhou um quarto novo, né? Ah, não. É verdade. Agora que eu ouvi. Olha o cara, mano. Só faz metade do serviço. Eu vou falar, viu? O esquema de construção é com você. Você que é o construtor. Eu sou o projeto, entendeu? Eu sou engenheiro e você é o pedreiro. Entendeu? Ah, obrigado. Ganhei o certificado de peão. Valeu mesmo. Bem, galera. A gente vai encerrando esse vídeo, então. A gente já conseguiu, então, explorar o lado esquerdo do mapa, depois de muita morte, muita dureza, muito trampo. E a gente conseguiu encontrar também esse novo bioma aqui, que nos forneceu armas bem importantes. Principalmente esse minion, que eu acho que vai quebrar muito o galho. Vai ajudar bastante a gente aqui no comecinho da aventura. Mas eu acredito que a gente encontre outros minions com uma certa facilidade aqui. Agora, esse bumerangue foi roubado, hein? Bumerangue, não. Esse joio. Esse joio foi roubado mesmo. Muito bom. Não vou reclamar muito, não. Tá legal. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Tchau! Valeu, galera!